O que é mais fácil? O Enem ou o vestibular? Esquece essa pergunta e foca naquilo que eu te falei. Tu sabe aprender? Tu sabe memorizar os conteúdos? Se eu te perguntar o que você estudou semana passada, você sabe me responder? Então essa é a pergunta. Você está estudando, estudando, estudando e está falando que passar na federal é difícil. Mas tu lembra dos conteúdos que tu estuda? Porque terceirizar a culpa e botar a culpa no Enem, a culpa na federal, é fácil. E muitas vezes, olha que louco, pessoal, olha que louco, presta atenção. Muitas vezes a culpa não é nem na pessoa. O cara também não tem o conhecimento para aprender os conteúdos. Ele não sabe memorizar os conteúdos. O cara estuda 10 horas por dia. Aí eu pergunto para ele, tá, beleza, estudou e estudou 10 horas por dia. O que tu lembrou do conteúdo que tu estudou? Isso que você tem que pensar, tá, pessoal? A prova vai ser difícil, mas vai ser difícil para todo mundo, tá? A prova é difícil, é trabalhoso. A gente tem que buscar estratégias, soluções para isso, né? E aí o Ribeiro falou, mas o Enem não seria mais difícil por conta da concorrência com o Brasil todo? Aí vem um outro ponto, né? Vem um ponto interessante aqui com o Caio, acho que é Caio o nome dele. Ele trouxe aqui para nós, tá? Mas o Enem não seria mais difícil porque é com o Brasil todo, né? Então, assim, eu concordo, né? Concordo contigo, acho que ele é mais difícil, né? Depois eu vou falar aqui para vocês como que eu passei em medicina, né? Então, assim, eu passei em medicina através do ProUni. Então, o ProUni, você compete com pessoas do Brasil inteiro, né? Então, acaba que é mais difícil, acaba que é mais concorrido, né? Então, a probabilidade de eu passar em medicina é menor. Se eu fizesse, por exemplo, o vestibular, o vestibular aqui da minha assinada, a probabilidade de eu passar era maior, né? Só que, assim, eu fiz o que estava no meu alcance, né? Então, eu construí uma estratégia e eu não foquei na prova, entendeu, Caio? Eu não foquei na prova, eu foquei no processo. Porque, assim, independente se eu fosse passar na federal ou se eu fosse passar na particular, né? Como foi o caso, passei na particular, compro a Uni 100%. Então, assim, independente disso, o que eu tinha que pensar, Caio? Eu tinha que pensar que eu quero ser um bom médico, eu quero ser o primeiro médico da minha família, eu quero ajudar as pessoas através do meu conhecimento, eu quero ter um reconhecimento da minha profissão, do meu trabalho, eu quero ser reconhecido pelas pessoas que eu ajudei, pela melhoria da qualidade de vida que eu gerei na vida daquelas pessoas. Então, pra mim conseguir atingir isso, Caio, é muito importante, pra mim conseguir isso eu precisava aprender, eu precisava de conhecimento, eu precisava de memória. Então, independente de onde que eu ia passar em medicina, se era ENEM, se era vestibular, embora a minha estratégia foi o ENEM, eu escolhi uma prova, foi o ENEM, eu foquei 100% nela, independente disso, Caio, eu precisava me desenvolver como aluno, né? Eu precisava desses 60 dias pra mim aprender como passar em medicina, pra mim melhorar a minha alimentação, pra mim ter uma rotina de estudo mais produtiva, pra mim melhorar o meu sono, pra mim ter controle emocional. Porque eu sabia que a medicina, ela ia exigir muito de mim. E eu queria ser um bom médico, eu queria poder ajudar as pessoas, né? Então, o vestibular, ele é uma preparação pra medicina. Então, veja bem, você precisa ter essa mentalidade. Pô, o que é mais fácil? Será que se você for pelo caminho mais fácil, lá na frente você não vai sofrer? E eu não tô falando que é mais fácil o vestibular. O vestibular é tão difícil quanto o ENEM. Não é isso que eu tô falando. O que eu quero trazer aqui é que independente do final, você tem que focar no processo. No processo de aprender, no processo de memorizar, ter controle emocional, saber lidar com as suas emoções. Saber identificar essas emoções e saber agir em cima dessas emoções. Isso é fundamental pra você ser o primeiro médico da sua família. O salário, a remuneração é importante? Claro que é importante, né? Você ter um bom salário, poder viajar, poder fazer as coisas, né? Pra você parar de receber críticas da sua família, dos seus amigos. É importante? Claro que é importante o salário. Mas eu acho que antes de você ter uma meta de salário, ah, eu quero ganhar 30 mil por mês, eu quero ganhar 40 mil por mês. Antes disso, você tem que pensar, pô, beleza. E o impacto que eu vou fazer na vida das pessoas? Isso é muito importante também, tá? Então, assim, eu acho que o Enem, ele é um pouco mais difícil, né? Eu acho que acaba selecionando mais, né? Só que vai ter mais vagas, né? Tem essa questão que vai ter mais vagas, então eu acho que dá elas por elas. Eu acho que tu tem que escolher, Caio. Mas, assim, escolhe. É o Enem ou o vestibular? Escolhe uma pra tu casar. Você escolhendo, você casando com essa prova, escolhendo ela e casando com ela, foca nela. Foca em ser um especialista naquela prova. Você vai ser a pessoa que mais sabe sobre aquela prova.